Olá, Fenelon, bom dia. Bom dia, Nádia. Sextou, né? Sextou. Ainda tem atividade aqui e lá. E lá, ainda tem muita coisa para acontecer nessa sexta-feira. Tem de tudo, aliás. Tem de tudo, daqui a pouco, às 9h45 na Rádio Cidade Verde. Fenelon, finalmente houve um fechamento de questão, pelo menos por parte do Partido dos Trabalhadores, para apoiar a candidatura do deputado Júlio Arco Verde do Progressistas para vice-presidente da Assembleia. Olha, isso aparentemente, Nádia, encerra a discussão. Porque a gente já tinha o MDB e o próprio Progressista, que entendiam que aquela vaga era do Progressista. E agora vem o PT, que era o grande objetivo do pastor Jessivaldo, tentar o apoio do PT para se viabilizar na disputa. Se a gente junta as três bancadas, elas somam 19 votos. Qualquer disputa, ela precisa de 16. Então, eu já somaria o 19. Mesmo que você considere que o Ilso Brandão pode não votar nessa indicação, ainda assim, a gente tem 18 votos a favor da indicação do nome do Progressistas, que é Júlio Arco Verde. Deputado Júlio Arco Verde, então, na volta do recesso parlamentar, agora no comecinho de fevereiro... Previsão para dia 7. Dia 7, que é a primeira segunda-feira de fevereiro. O deputado Júlio Arco Verde, que aparece aí na foto, então, deve ser eleito. Eleito, substituindo o Fernando Monteiro como vice-presidente da Assembleia. Agora começa uma outra especulação. A gente já teve a abertura de mais uma vaga na Assembleia, com a morte do deputado Fernando Monteiro. O deputado Bessa já assumiu, já entrou o deputado Belê. E aí, o secretariado também, nomes que começam a aparecer, abrindo novas possibilidades também na Assembleia. Devem ter duas indicações certas de deputado. Uma, provavelmente, do próprio Wilson Brandão, que pode voltar para a Secretaria de Mineração, mas a possibilidade é que ele vá para uma outra secretaria mais robusta. E Pablo Santos voltando para a Fundação Hospitalar. Isso daria lugar, dentro desses suplentes do governo, a posse de João de Deus, melhor dizer, na ordem, Elisângela Moura, do PCdoB, que seria a sexta suplente, e João de Deus Souza, o sétimo suplente. Mas há a possibilidade também do próprio Jessivaldo ir para uma secretaria. Isso abriria uma suplência numa outra coligação de 2014. Então, João... Antônio Félix, desculpe. Aí é o Jessivaldo que apareceu na foto aí, a gente pode ir para agora. Então, o Antônio Félix seria chamado. Antônio Félix, como é bom a gente lembrar, ele é muito ligado ao presidente da Assembleia, Temístocles Filho, e hoje é filiado ao MDB. Por falar em Temístocles, o presidente Temístocles, que é o grande entusiasta da candidatura própria do MDB à Prefeitura de Terezinha, esse ano, que já tem como pré-candidato médico e ex-deputado doutor Pessoa. Agora, quem é afinar o discurso com o PSB, que seria esse aliado de primeira hora para compor a chapa principal? Inclusive, com o nome definido, o nome de Robert Rios. Robert Rios não é do PSB ainda, ele é do DEM, disputou a eleição passada pelo DEM. Mas, desculpe, há um entendimento entre Temístocles e Wilson Martins, presidente regional do PSB, de que Robert vai para o PSB e será o candidato à vice de Detor Pessoa. O que é que está havendo nesse momento? A falta de um refinamento nessa ação. Então, Temístocles quer reunir na próxima segunda-feira o Wilson Martins, Robert Rios, em torno de doutor Pessoa, para definir as estratégias nessa reta final da pré-campanha. Pelo menos na falta, eles já estão reunidos, né? Já estiveram. Já estiveram reunidos. Não, eles conversam sempre. Conversam sempre. Mas falta agora uma objetivação. E as próprias lideranças do PSB, como eu disse ontem aqui, estão cobrando que Robert Rios se filie logo, até para que o partido possa fazer uma chapa para vereador. O ex-deputado está meio quietinho, né? Não está se manifestando muito, não. É sempre um perigo quando o Robert está quietinho. Vamos atrás de procurar ouvi-lo, né? Exatamente. Para saber o que ele tem a dizer, então, deputado Robert, já está feito o convite, né? Para vir hoje aqui, inclusive se quiser, lá na Cidade Verde Notícias e aqui na TV Cidade Verde. Fenelon, notícias internacionais. Nós tivemos ontem o The New York Times, um jornal norte-americano, divulgando um vídeo do avião ucraniano que pegou fogo no céu e acabou matando 176 pessoas anteontem em território iraniano. Há uma especulação crescente de que um míssil pode realmente ter provocado a derrubada dessa aeronave. O The New York Times coloca, ao divulgar o vídeo, e a gente vê aí o resgate dos corpos, né? Foram 176 vítimas, ninguém sobreviveu à queda e à explosão desse avião, ou à explosão e à queda. E o jornal sugere que o avião primeiro explode, mas mantém uma linha reta, ou seja, ele não explode no ar e se desintegra no ar e cai, né? Ele vai seguindo, então isso sugeriria, e o Irã já nega, mas que teria sido um míssil disparado pelo próprio país, né? Da capital Teirã. Isso muda muito o cenário. Por quê? Porque, na medida em que você considera que houve um míssil deliberadamente voltado para aquele avião, isso inclui vítimas civis, muda completamente. A maioria era de cidadãos canadenses, né? Canadenses. E a gente tem Canadá, Estados Unidos e Reino Unido defendendo essa tese do ataque por um míssil. Isso, obviamente, geraria uma outra percepção sobre o caso e sairia da reação militar contra militar, que, teoricamente, seria justificável. E agora a gente passa para considerar vítimas civis que podem gerar reações numa outra ordem. O avião tinha acabado de decolar, um avião da Ucrânia Airlines, tinha acabado de decolar de Teirã, capital do Irã, e foi, explodiu no ar e aconteceu essa fatalidade com essas pessoas. Tem várias imagens dos restos do avião que mostram o impacto de, vamos dizer assim, de explosivo. Isso pode dizer que tinha explosivo dentro? Pode. Isso pode dizer também que seria o desdobramento de uma ação de um míssil? Também pode. O problema adicional é que o Irã não aceita que técnicos da BOEG, por exemplo, participem das buscas e das investigações. Pois é, e o presidente Donald Trump colocou ontem que pode ter havido um erro. O presidente já deixa aí essa brecha também para essas especulações sobre o abate desse avião ucraniano. Fenelon, obrigada. Sempre à disposição. Sextou para você aqui ou aqui. Na segunda tem mais. Bom final de semana, se Deus quiser. Bom final de semana, Fenelon. Você também. Fenelon está no ar no Acorda Piauí com o Jair São Jordani, lá na rádio Cidade Verde. Você que está saindo de casa, sintoniza aí. 93,5. Tem também pelo rádio.cidadeverde.com na internet. Ótimo sinal, viu? Maravilhoso. Cidadeverde.com também. Você abre lá, escuta a rádio Cidade Verde, toda nova programação ao vivo. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é.